No liquidificador adicione 3 ovos, 1 latinha de milho sem a água, 1 colher de sopa de margarina ou manteiga e 1 latinha de leite condensado. Bata até misturar todos os ingredientes. Depois adicione 3 colheres de sopa de coco ralado, 1 colher de sopa rasa de fermento em pó e dê uma leve misturada. Coloque em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos ou até colocar um palito e sair limpo. Mas que opção deliciosa para o cafezinho da tarde, hein? Bora fazer? Não se esqueça de curtir e se inscrever!